A ideia do ônibus hacker é levar a comunidade, que é formada por diversos coletivos diferentes, como por exemplo a Transparência Hacker, a galera da Casa de Cultura Digital, para vários eventos e para participar do que a gente acha interessante a nossa intervenção. Então o ônibus, ele representa fisicamente a intervenção hacker, ou seja, o que a gente pode fazer digital, mas muitas vezes o presencial faz muita diferença, então ele é o nosso representante presencial, pirata das viagens. O que aconteceu foi que a gente teve um problema com o ônibus, óbvio que o ônibus não é um ônibus novo, a gente comprou via crowdfunding coletivamente, ele é um ônibus que tem alguns problemas ainda, e ele quebrou ontem à noite na estrada, a gente vindo para cá era quase meia noite. A gente tem um cardápio de oficinas, o que acontece normalmente quando a gente, tem uma galera que se juntou agora para fazer a oficina de lei, então o que é? É para se apropriar, o poder público se apropriar da produção da lei, a gente pode fazer uma lei de iniciativa pública e civil, então a ideia é que a gente discutir que leis a gente conhece, que leis as pessoas conhecem, quais são, que leis que gostariam de fazer e se a gente conseguir produzir alguma lei agora, mas até como um exercício de produção de lei. E tem outras oficinas que vão acontecer hoje, durante o dia inteiro, a gente tem também oficina de TV pirata, a gente tem oficina de rádio, então como fazer uma rádio, a ideia é também compartilhar a produção, como a gente se apropria de fazer tudo. Tem também distência de lambi-lambi, que na verdade não é nada digital, mas é mais voltado para a visualização de dados também. Então, como a ideia é a transparência de dados, então ter acesso aos dados públicos vale tudo, vale os meios digitais e os analógicos, enfim, o grafite e tudo mais, a gente vai aprontar algumas coisas aqui.